Bom pessoal da pesca, hoje irei falar dos conjuntos de canas e carretes que vão acompanhar a pesca Estiana Oshigan, semelhadamente a das marcas da Keds e da Tikka, são canas e carretes que podem encontrar tanto na loja Galho Fishing como no mercado nacional, são produtos de preço de qualidade excelente, são produtos muito caros, por isso para quem já se iniciou ou vai começar a se iniciar a pesca Oshigan, são boas opções, idealmente mais para aquele pessoal que já começou a pescar e tem um conjunto mais barato, digamos um conjunto mais fraco, portanto em termos de cana e carretes e quer passar para algo melhor, não muito caro, são boas opções que encontram no mercado, vou falar, tenho aqui duas canas tanto de spinning como de casting, irei falar especificamente de cada uma delas, tanto das canas como dos carretes, e em baixo vou deixar depois na descrição o nome das canas, o modelo, tanto das canas como dos carretes, e deixar especificações de amas. Para começar vou falar de uma cana que eu adoro pescar, pescar com ela, é uma cana da Keds, modelo Squam, é uma cana de 2 metros e 13 com apenas um segmento, é uma cana que é construída apenas um segmento, toda ela com componentes Fuji, boa qualidade, porta carretes Fuji e passadores Fuji, é uma cana esteticamente bonita, é uma cana que lança, é uma cana de ação rápida, que lança entre as 3 gramas e as 10 gramas, é uma cana como disse para pescar mais técnicas, mais finesse, nomeadamente agora, nesta altura de pesca, vou chegar com os vinis sem peso, pescar só com os vinis, o Patec, ou o Lucky, ou a Carolina, muitas montagens, podemos fazer muitas montagens e utilizar na cana. Como disse é uma cana com que eu adoro pescar, é a cana que me acompanha sempre, pescar nestas técnicas mais finesse. A acompanhar pesca sempre com o carreto também da Keds, o Huracan 2000SX, é um carreto com rácio, muito rácio lento, pescar mais pausadamente, mais devagar, o carreto também em termos de preço e qualidade excelente, e faz um bom conjunto para quem se quer experimentar este tipo de técnicas, que encontra tanto no carreto como na cana da Keds, um bom conjunto. Noutra cana de Spinning, vou falar agora da Tikka Samira Spin F1, esta cana já é uma cana de 2 metros e 10, e já é uma cana de 2 partes. Para aquele pessoal que gosta de pescar com canas de 2 partes, devido ao transporte, é uma boa opção, apesar de eu, vou falar aqui um pouco atrás, muito pessoal não compra canas de um segmento, eu digo que faz a diferença em termos de lançamentos e em termos de sensibilidade, cana de um segmento, por causa do transporte, eu pesco com elas, consigo levar as canas todas dentro do carro, sejam elas de 2 metros e 10, 2 metros, 2 metros e 20, consegues perfeitamente colocar dentro do carro, e muito pessoal que está a começar a buscar ao Huracan, mas não tem aquela mania de, ah eu só quero canas de 2 partes, por causa do transporte, conseguem perfeitamente levar dentro do carro, e até é uma melhor opção. Como estava a falar da Tikka Samira, é uma cana de 2 metros e 10, de 2 partes, também ela com os componentes Fuji, porta passadores da Fuji, esteticamente também muito bonita, super leve também, uma cana mais em carbono, acho que é uma cana super sensível, é uma cana mais, neste caso é uma cana mais pressátil, é uma cana que lança entre as 5 gramas e as 40 gramas, uma ação mais rápida, uma ação rápida, e a acompanhar, vou ter o carreto também da Tikka, o SpinFox 2000, é um carreto com um ratio nem muito baixo, nem muito elevado, um ratio médio, também esteticamente é um carreto muito bonito, com duas pegas, existe no mercado em duas cores, e é uma boa opção também para esta cana. Agora, vou falar das canas de redes de casting, conjuntos de casting, que estou a utilizar, nomeadamente também da cana da Catch, o modelo Squam, também é um modelo de 2 metros e 13, apenas um segmento, toda ela também com os componentes Fuji, porta-carretes Fuji e, neste caso, os micropaçadores da Fuji. Em termos de estética, este porta-carretes é excelente, como podem ver, podemos pegar na cana e os dedos para estar em contacto com a cana, para tornar a cana muito mais sensível aos toques, e esteticamente também é excelente, este porta-carretes. é uma cana a curto, cana que lança muito bem, e a acompanhar vou ter o carrete, também, o modelo que a Catch tem de carretes de casting, o INIC de 100L, é um carrete com um ratio de 6.3 e com 9 filamentos. faz um bom conjunto, para quem se quer iniciar no casting, acaba por encontrar aqui uma boa opção, tanto na cana como no carrete. Não referi, mas é uma cana que lança entre as 7 e as 40 gramas, também dão ação rápida. É uma excelente cana. Esta cana, digamos que é a cana de combate, para pescar mais heavy, é a cana também da Catch, a Ixos. Desde Pro. Também é ela de uma cana de 2 metros e 13, de apenas um segmento. É uma cana que podemos lançar até às 3 onças, nomeadamente mais de 80 gramas. É uma cana que vai desde as 14 até às 80 gramas. É uma cana para pescar com grandes swing baits, com vinis pesados, com mostros mais pesados. Para quem já faz este tipo de pesca, é uma cana, em termos de preço e qualidade, muito boa. Para quem se quer começar a iniciar a pescar com grandes vinis, é uma boa opção, nomeadamente os ratos da S-Pro, os swing baits da S-Pro, são vinis pesados. E esta cana da Catch é uma boa opção, tem um excelente porto de carretes, pega toda a L&R. É uma cana que conseguimos lançar muito bem, com mostras pesadas. A acompanhar irei ter o carrete da Tica, modelo Tática. É um carrete de 7.1 de ratio e com 8 regulamentos. É um carrete de preço e qualidade também excelente. Uma boa opção para quem se quer iniciar no spinning, no caço, desculpa. É uma excelente opção. E aqui, que acaba por fazer um bom conjunto com a Ixos. Como viram, tem um bom app de canas e carretes, tanto da Catch como da Tica. Podemos também depois, se quiser, pescar mais rápido, podemos trocar os carretes com as canas. E, como disse no início, são canas em termos de preço e qualidade, que para quem se está a iniciar ou vai começar a pescar a Oxigan, são, portanto, a Catch como da Tica, são excelentes opções que podem encontrar no mercado. Ok? Boas pescas, boas limitações, tudo bom pessoal. Boas palegtadas, tranquilo. Obrigado.